Gente, primeiramente eu queria agradecer a Deus por fazer parte desse processo democrático e pela primeira vez eu fazendo, concorrendo a um cargo legislativo juntamente com esse grande homem aqui, que é o Cristiano hoje eu vou ter aonde chamar ele igual os assessores que eu vou ir pra frente Cristiano, eu queria te agradecer e por ter aceitado o teu convite pra participar desse time queria agradecer esse time aqui, esse time de campeões do Sesc conheço muito bem do social, do assistencialismo, da qualificação profissional então por isso eu coloquei o meu nome à disposição para concorrer a esse cargo legislativo se eu for eleito, gente, ou qualquer um desses aqui estamos muito bem representados na Câmara de Vereadores de Grupo porque o Grupo tem jeito sim só depende de mim, depende de você e depende de vocês porque o Grupo tem jeito eu queria agradecer a família Pisoni e Tomate a família do Mesa Brasil, a família do Sesc Lê e a todo mundo, toda a militância que concorrou com nossos vereadores nos setores nosso muito obrigado eu faço parte desse time o Grupo tem jeito o Grupo tem jeito o Grupo tem jeito